Oi galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo da... Aqui no meu canal Já estou aqui com papel colorido Isso! Laura, hoje eu vou ganhar de você Eu vou ganhar de você Olha o seguinte, vamos tirar uma cor Não, não precisa fechar agora, tá? A cor que sair, você vai ter que procurar pela casa O objeto e trazer aqui na mesa Tá bom? É o seguinte, eu vou tirar e depois você tira Primeiro eu, vamos ver uma cor Tá, presta atenção, ó Rosa! Não, nós duas vamos ter que pegar objeto rosa Então deixa eu pegar Não, é você, Laira Tem que pegar lá dentro o objeto Rosa, tá? Você vai começar? Então galera, ela já está indo Vamos ver, é o cuidado Laira, vem cá Presta atenção Você tem que pegar uma coisa grande Uma coisa grande? Sabe por quê? Por quê? Para você ganhar de mim Ó, tem que ser rosa A sua moto A sua moto? Rosa Você vai por ela lá? Sim Então tenta levar ela Tá pesada Nossa Arrasta ela Tá Vai arrastando Vai rápido Vai, leva ela Lá pra fora Pra você ganhar Ó a moto Vamos Vai, leva ela lá Que eu vou pegar o meu, tá? Vai, leva ela Gente, eu já vim aqui na sala também Enquanto a minha irmã está colocando a moto dela lá Eu preciso pegar uma coisa rosa Bem grande Gigante Pra mim poder ganhar da Laira E olha Aqui eu vou mostrar pra vocês Tem bastante coisa rosa, tá bom? Ó Tem esse negócio rosa Olha o tamanho, gente É um patinete Mas eu não quero esse, galera Não quero Eu vou escolher Hum, deixa eu pensar Também tem um skate Não quero Ó Eu vou querer Um castelo Olha esse castelo Uau Eu vou levar ele Lá pra fora, galera Eu acho Que eu vou ganhar, gente Olha Vamos lá que eu vou ganhar esse desafio A Laira vai perder, hein? Laira A mesa já tá cheia Ó Sim Vamos lá então Tira uma cor Vê aí qual você quer Pode pegar Amarelo Amarelo? Então vai Deixa eu começar Segura Ah, deixa aqui dentro Aqui, ó Pronto Ó, eu vou começar Vem, galera É o seguinte Eu preciso pegar um negócio amarelo E eu vou vir aqui pra fora de casa Eu vou escolher Vamos ver o que eu vou pegar, galera Eu vou dar a volta aqui Tem um monte de coisa Olha aqui o chão Mas eu não quero Quero aquilo lá Galera Eu vou tentar pegar a boia Que tá na piscina Ela é gigante Amarela Será que eu consigo? Não Consigo sim Vamos lá, gente Presta atenção lá, ó Você vai pular na piscina? Uh Olha aí A boia Vamos lá, galera Eu vou pegar aqui Não sei se vai dar certo Galera Pula na piscina Eu acho que não vai dar certo Porque ela tá toda com água Ai, eu vou ter que escolher outra coisa Galera Laira Ah, eu tenho uma ideia Vou dar minha bolinha Pra você Então vai Melhor você aí mesmo Vai lá Vou dar uma bolinha Põe ela no banco Põe ela no banco Põe no banco Vai Isso É É suas coisas amarelas, tá? Agora, ó Laira Eu vou pegar o meu, tá? Não Eu vou pegar Galera Tem essa porta aqui Do banheiro O que será que tem lá dentro? Eu acho que tem um negócio amarelo Vocês concordam? Olha lá Vamos abrir, galera Presta atenção Olha Quanta coisa Olha isso daqui Amarelo Eu acho que eu vou colocar em cima do banco, galera Porque, ó, Laira Olha o que eu consegui Nada Minha cor É sua? É Ó Eu acho que eu vou ganhar de você, hein? Laira Já tira outra cor Vai Tira outra cor aí Vende 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 Então já pode escolher lá, Laira Vende Vende Laira Oi Já sabe o que você vai pegar? Vende Então vai Geladeira Geladeira? Será que tem coisa verde aí? Vende Mostra aqui pra mim É verde Vai, leva lá Olha Laira 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 já pegou um, hein? Vende Vende Parabéns, Laira É verde Minha vez, né? Vende Olha como ele é grande Né, produção? Uhum Ele é muito gigante Ele não é alfalante? Oi? Ele não é alfalante? Ele não sabe falar, tá bom, galera? Mas vamos lá A minha irmã O que que ela pegou? Chiclete Chiclete? Um monte de chiclete verde Mas olha O meu também é legal Só que é perigoso Que tenha Ai Espinho Galera Olha a mesa Né, Laira? Olha Olha a mesa Cheio de coisa Ó, vou tirar já Vamos lá Vai Vermelho Sua vez? Sim Você quer ir procurar vermelho? Sim Então vai, Laira Vai procurar vermelho Tá Bora Vamos lá Ai, que eu achei, gente O que que é isso? Carro vermelho O seu carro vermelho? Essa é a blusa Laira A sua blusa é vermelha Sim Laira Oi Então Você vai escolher o seu carro? Sim Sério? Sim Ih, você consegue pegar? Não Ah, Laira Será que você consegue pegar? É muito pesado É muito pesado Ele é muito fofinho Mas não dá pra pegar ele Ah, mas ó Eu vou deixar ele aí E você vai ganhar com o carro, tá? Então agora é minha vez Galera, e eu já estou aqui na cozinha Com esse copo gigante, galera Dá pra tomar bastante suco aqui, né produção? Sim Mas ó, eu não quero esse copo Por quê? Eu quero uma coisa maior E olha o que eu tive a ideia, gente Eu vou pegar aqui, ó Isso, galera Olha o tamanho, galera Nossa, que isso? Isso aqui dá pra fazer batata frita Hum, que gostoso É muito bom Não, não tem Mas ó Eu não vou levar Porque eu estou com medo de tomar choque, galera Mas vai dar certo, tá? Esse é o meu Mas a Laira ganhou Porque a Laira tem o carro gigante E ela ganhou de mim nessa rodada Laira Pode Pode girar a cor Vai Azul Azul? Deixa o potinho aí Aqui? Pode ser E vai lá achar a sua cor azul Tá Vamos lá E... Será que nos seus brinquedos tem azul? Sim Vai lá ver Azul, azul, azul Esse Isso é verde É verde Tem que ser azul Vamos, azul, Laira Só o tempo vai acabar Laira, vamos Azul Rápido Isso é verde Aqui, vamos Cadê a onde que tem azul? Aqui No cabelo? Aqui Acertou Leva pra lá Esse Errou, hein? Vai, leva a boneca Que agora é minha vez Já estou aqui na sala, galera E eu já sei o que eu vou pegar Tem duas coisas, galera Uma Que é Vem cá comigo perto Eu vou mostrar bem pertinho pra vocês, tá bom? Que é, olha aqui O globo Bonito Ele é bem lindo E é azul E ele roda Olha Tem até o Brasil aqui, galera Vamos lá então lá fora Porque eu vou levar lá Eu acho que eu ganhei da minha irmã, hein, gente Olha o que tem aqui Uhum Uau Também é azul Também é azul Mas eu quero esse Vamos lá, galera Eu quero ver quem que ganhou, gente Laira, vem Vamos ver quem ganhou Para de escorregar Vamos Vamos ver quem ganhou Laira Vamos Vamos perguntar pra produção Produção, quem ganhou? Sim Produção Quem ganhou? Eu tô achando que empatou, viu? Vocês duas tem muita coisa legal e bem grande Empatou? Sim Nós duas Ficou pancada Um beijo Fui, galera Ó Assista os vídeos que tá passando Fui 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 Fui